o capítulo anterior como você fez isso aí é uma longa história a gente vem ligar o barulho de novo eu tô preso aqui de novo aí tô muito bravo é a terceira vez que eu tô preso eu tenho que sair daqui e de um jeito eu vou sair daqui ó eu vou sair pelo cano sair pelo cano eu vou sair pelo cano da visão no cano da visão leva até a escola mundial do carrossel vamos 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 lá muito bem gente vamos começar as aulas foi valera olha lá é um tubarão isso tá escola duas vezes ai um tubarão estou aqui para pegar a carne o que a não oi caí minha equipe de resgate vai vai me ligar esse tubarão eu vou ligar alô a equipe de resgate o que que aconteceu ela então aqui é a nena eu tive um pesadelo saiu do baby bus e foi para o carro certo e ainda bem o celular da carmen ai não tô bem já tô indo ah não vocês aqui de novo agora estamos aqui para pegar você de novo aprender a não pegar eu não não tá aqui não ah tá aqui sim te ganhei eu não acredito eu não acredito que você enganou a gente três vezes mas agora vai embora embora eu quero ver embora ou não agora você vai embora eu vou ligar para a polícia não toma aqui carmen seu celular uau obrigado a gente brindeu ladrão então naquela prisão que tava e ele então você tem e ele fica então você tem e ele fica